Fala meu povo, como é que vocês estão? Então, trazendo um vídeo novo pra vocês, né? Agora a continuação lá do modo carreira do Hippo. Vamos enfrentar o Mashiba agora. Não tô muito bem. Sei lá se eu tô gripado ou o que. Então, talvez a minha voz esteja meio estranha, ou talvez eu esteja meio... Masiba é sem fôlego, mas tá de boa. Aproveita aí o modo história. Agora uma defesa de título, né? Aproveita aí, Maku-n-u. Aquele jogo vai ser tão bom. Bocsinho não tem nada de cair, né? Isso é muito bom, esse mundo. Masiba é um maluco, mas você não tem que ganhar. Bocsinho não tem nada de cair, mas você não tem nada de cair. Você não tem nada de cair, né? Eu vou matar você. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Yuma Shiba Depois, mais pra frente no mangá, ele fica muito legal. Ele ainda é meio detestável, mas... Ele é um detestável interessante, sabe? Tipo, dá pra aturar ele. Saber que ele só quer... Maschik, você quer fazer assim e eu gostaria de fazer isso? Você é meu, o senhor, Maconucci. Você pode me ensinar bem, né? Rápido, Rápido! Você não tem o que sempre! Sério? O que foi antes? Sério, o que foi antes? Nossa, isso aqui vai ser difícil Eu vou ter que colocar o guarda na cabeça 4, 5 6, 7, 8, 8 O que é para aiders? 10, 14 o 45 2, fully Eu vou te dar uma queda. 1, 2, 3, 4, 1, 6, hein? Só tem seis queda. 3, 4, 1, 6, hein? Porra, mas eu achei que vai tá mais forte que a última vez. E aí, o que vai acontecer? O que é que eu vou fazer? A minha estamina ainda está se torcendo. Uh, a minha estamina é... Aí, acertei. Primeiro... Não! 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 Eu acho que eu devia fazer a luta durar também. Mas não, eu acho que eu vou tentar fazer duas lutas hoje. Mas Chiba é meio fácil de derrotar. Se ficar bem perto dele. Cara, eu queria deixar os três lutas durar certamente, sabe? Durar três minutos não. Pena que não dá. Vamos mudar algumas coisas. Mas vamos deixar assim. No próximo eu tento que ele invalide alguma coisa assim. Uma segunda opção! Feitiça. Sem tempo de fortalecer. Pronto. Governo do forte. Peguei sua Liquisa productive! Muito bem queだ! Que Simply Cur الإ irmaizagem! counterparts como você faz em qualquer lugar. Agora eu me despeguo o... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Por que você está torcendo para o Mashiba? E não é?! Afeira! Dê-le! Já são três quedas, já são quatro quedas dele! Eita! De repente, vamos começar a mais uma luta! De repente, eu tenho uma luta de estamina de estamina de novo! E... Acabou. É, acabei, acabei. Eu não queria acabar assim, mas... Vamos lá, né? Vamos lá. Nem me machuquei tanto. Ficou bem rapidinho também. É um pequeno caldo técnico. Vamos lá, né? Nathá! Cara, o dublador deu pra dupla muito bem. Ainda está defendendo o título? Oh! Ah, essa é a irmã, aí eu vou obedecer esse filha da puta da porrada, quero nem saber. É o mesmo negócio, beleza. Vocês tiveram um corte, porque é a mesma história do modo carreira normal. Então... Vamos, Samura-san. Vamos lá. Vamos lá. Me adianta muito, Magnochi. Tentar fazer uma luta bem... Vai tocar bastante na minha cabeça. É, mas a guarda dele é bem rápida para levantar. Qualquer bonita. Nossa, eu baixei bem na alta. Eu odeio o personagem que dura tanto a cabeça quanto o corpo. Mas a minha guarda estava na alta. É, esse Conker não mereceu. Por fora que o Salamá, ele é bom. Ele tem uma habilidade boa de Tatsy, mas ele é trapaceiro. Boa sorte. Uau! E aí, as vezes! Dois, três! Vá! Vá! Tivo! Você disse, não é assim,?" Certo, meu, cara. Tá confiante! Está iniciação! Stop! Certo! Certo! Vá! 7,8,9,000, 700,000, 700,000, 700.000, 700,000, 700,000, 700,000, 300,000, 700,000, 300,000, 400,000, 700,000, 300,000, 700,000, 700,000, 200,000, 700,000, 600,800, 600,000, 700,000, 300,000, 300,000, 800,000, 700,000, 700,000, 300,000, 600,000, 400,000, 700,000. Bota Logra salva pelo Gonkku Vamos colocar aquele negócio lá da... Da Komichi Beleza Vamos lá E aí O descuidou bem rápido Já teve balão no começo do time do round Eu não sabia isso, mas... Se você derrubar, você derrubar. O que é isso? Eu estava com a defesa alta. Ah, droga. Mostrou a minha cabeça. Ah, merda. Eu estava com a defesa alta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, sério? Merda. Eu vou trocar uma dessas habilidades, já que eu estou focando muito na cabeça dele. Isso aí. Ah, eu ia colocar outra coisa. Esqueci. Agora vai. Isso. Vai, machuca bem o corpo dele. Isso aí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que o corpo dele tem, isso já é bom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que eu já derrubei ele umas 4 vezes. Isso, vai. Estou conseguindo manter bem a distância dele. Vamos lá, vai. Agora eu entreguei essa queda pra ele, hein? Então, vai. 10 segundos eu consigo aguentar. Até que tá aqui esperando. Nas cordas. Eu que ter queda demais também é perigoso pra mim. Vocês repararam que eu já não tô mais usando o bagulho de ver o movimento dos caras? Beleza, vamo lá. Por que que eu quebrei dele? Ah, tá. Merda. Ah, sério? Ele está mais forte que ele tá com as 3 barras ali, né? Vamos lá aí pra você conseguir. Você vai aguentar. Ah, que brilhante. É isso que eu queria Beleza, eu vou acabar caindo É, marquei bobeira Foi muito afobadão e tomei na bunda Não precisamos, eu não consigo É Então é cada queda que eu tenho, a Kumi fala comigo Beleza, vamos lá Pegue o futebol Pegue o futebol E aí Caramba esse disco de novo diferente E aí Nossa 2 3 4 5 7 8 Pensei, maluto. No começo do quinto round, demorou um pouquinho mais pra vocês, mas ganhamos. Isso mesmo, no calção dele não tem nenhuma derrota. Cinco rounds. Ah, depois do centro. Beleza, gente. Então é isso. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever, deixe seu gostei. E eu acho que é só. Valeu, falou e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho